Das inúmeras receitas de castanha portuguesa, assada, cozida, doce, salgada, eu vou te passar a minha versão cozida na panela de pressão e doce. Para isso eu tenho 800 gramas de castanha portuguesa. Eu tiro a pontinha dela para eu saber se está estragada ou não e também para ajudar no cozimento e para penetrar o açúcar. Vai ser esse o canal para deixar a nossa castanha docinha. Eu despejo na panela de pressão. Eu coloco aproximadamente até cobrir de água as castanhas portuguesas e deixo cozinhar por mais ou menos de 15 a 20 minutos. E essa técnica vai ajudar a tirar o gosto forte da casca, aquele sabor da casca, da castanha portuguesa. Pode ver que a água fica um pouco mais escurinha. Eu termino de escorrer. Na mesma panela eu coloco o dobro de água da quantidade do castanha portuguesa. Eu meço duas xícaras de chá de açúcar. Eu estou usando o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar cristal ou refinado. De preferência o cristal. Em seguida eu mexo até dissolver todo o açúcar, tampo e espero pegar pressão. Chiou, eu conto uma hora. Deu uma hora, retiro a pressão e deixo esfriar. Ela vai formar levemente uma calda. Coloco em um recipiente e eu posso armazenar assim na geladeira por até 4 dias. A castanha fica deliciosa nessa calda. Simples de fazer. Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar os meus vídeos nas redes sociais. Porque isso ajuda muito no meu trabalho. Se inscreva no meu canal Experiências do Rick. Ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, chegar a notificação para você. Aqui eu estou retirando a casca e em seguida a pele. Quero mostrar para vocês como que ela fica macia. E essa calda, ela dá todo um toque especial. Já aproveita e deixa aí nos comentários qual a cidade onde você está falando. E uma sugestão já de próximo vídeo. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!